Nada a perder se não correr da luta Nada a fazer se não esquecer do reino Abrir o peito, a força, uma procura Fugir as armadilhas da mata escura Onde se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, traçador de mim Bonito!